Fala meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Antes de prosseguir, eu esqueci de falar, tá? Depois de amanhã, às 18 horas em ponto, vai ter outro vídeo aqui de Rebel Six. E também esqueci de pedir no começo pra vocês deixarem o like no vídeo. Então deixa o like aí, tá? É nóis. E hoje, manos, tamo GTA. O mano Kelvin fez uma corridinha pra mim, a corridinha do 100k da minha plaquinha. Essa plaquinha aqui, a plaquinha dos 100 mil inscritos. Então, o mano Kelvin fez pra mim. Muito obrigado Kelvin. Ó, quem não conhece o Kelvin, eu vou deixar o canal dele aí na descrição, beleza? O Kelvin é aquele cara que faz as corridas do Lipão lá, as corridas muito iradas. Ih, aqui na descrição, mano, ele falou Igor bicicleta. Igor não era gay. Não, isso aí tá errado, tá errado. Tá mutirando. Pergunta se não tem medo do ET, não tem não. Eu, inclusive, vou, ó. Dá porrada no ET, fica esperto, moleque. E, manos, hoje, tamo com um convidado muito especial, meu patrão. Opa, o Lipão. E aí, Igão, como que cê tá, mano? Tô bom, mano. 100K, velho, 100K. Mano, agora eu me lembrei aqui da época que eu bati 100K, meu. E aí, foi muito emocionante. Nossa, foi emocionante demais. Te falar que quando chegou minha placa de 100K, o botão do YouTube veio solto, velho. O botão veio solto? E você teve que parafusar? O meu não veio solto não, mano. Tive que parafusar o botão. O meu veio grudado, veio um espelhinho ainda. É uma parada pra mim me enxergar, entendeu? Até parecendo direto. Meu, mas é uma emoção. É uma emoção quando chega com a plaquinha de 100K, meu. Aí, eu me lembro que quando chegou a plaquinha de 100K, um amigo meu falou bem assim. Pô, agora daqui a alguns dias chega de um milhão. Aí eu dei risada. Fiquei imaginando. Daqui a alguns dias. Como assim um milhão? Tipo, eu comigo assim nunca vou chegar em um milhão, meu. E hoje a gente tá aí, mano. Então, ó, Igão. Daqui a alguns dias você vai chegar em um milhão, mano. Porque alguém fez aqui uma corrigia pra gente. Dá plaquinha de 100K, mano. Então, tô pronto pra jogar, filho. E você? Eu também, mano. Eu vou postar. Velho, eu não vou postar nada. O que que é? Não é possível postar em você mesmo. Tá vendo? Viu? 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 Não, não. Eu vou postar milhão em mim, mano. É sujeira. Nossa, começa com o BMX. Eu não sou bom em BMX. Ué, mas você não é o Igor BMX? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ó, já começa aqui, mano. Olha! Nossa, tá muito igual, velho. Mano, ele fez muito igualzinho a placa de 100K, velho. Eu vou começar aqui a fazer aquela thumbnail. Ó, o dedo do like, o dedo do like. O dedo do like? Cadê o dedo do like? O dedo do like aqui, ó. Ih, qual foi, filho? Tá mentira. Bora lá, bora lá. Ó, a plaquinha. Bora lá. Eu falei com ele, ó, o que, ó, Vim? Bota no... Ele falou que ia fazer a corrida pra mim. Eu falei, mano, bota... Nossa, chegou o fumacê aqui no condomínio. Falei, bota a plaquinha logo no começo aí do vídeo aí, porque eu não vou conseguir chegar nela, porque eu sou ruim. Geralmente fica pro final, né? É, geralmente fica pro final. Mas, mano, eu esqueci também, né? Era pra gente ter pego o papel e a caneta na mão, que o Mano Limpão tava aqui pra dar aula, né? Pra dar aula. É, mano, papel e a caneta na mão. A gente nunca jogou GTA junto, eu acho, né, Igor? GTA... Assim não, GTA assim não. Mas o... Eu acho que o Roly Play a gente já jogou. O Roly Play a gente já jogou. É, o Roly Play a gente já jogou. Eu lembro a vez que você tava jogando. Sim, o Roly Play a gente já jogou PUBG também. Mas GTA, acho que a gente tá jogando pela primeira vez junto, velho. É, a primeira vez é o GTAzinho, filho. Tem um papel que entra na mão. Eu acho que um dia eu invadi uma corrida sua só, que eu tava aqui de bobeira. Chegou um COVID e eu entrei na corrida. Sim. Mas há muito tempo atrás. Mas você digitar os vídeos, você já tá profissa também, mano? Ah, às vezes eu... Olha isso aqui, mano. Eu não consigo passar nem desse prego aqui, velho. É que você tem resistência baixa, né? Ah, velho, tem isso, né, no GTA. Você não consegue correr muito porque você tá level baixo. Ai, ai. Mano, tem que pular tudo isso aqui. Eu acho que é isso, mano. Eu não tenho resistência. Tem que pular tudo isso daqui, velho. Eu consegui pular tudo... Nossa, que susto, velho. Achei que eu ia bater em você. Eu ia te trolar, mano. Mano, eu tô em primeirão. Fica em segundão aí. Tchau. Não consegue. Ah, não pulou não, mano. Que? Vai tá... Vai tá lá aí. Ah, mano. Tu roubou, velho. Não é possível. Roubou. Ladrão safado, mano. Olha aí. Pulei tudão já. Olha isso, mano. Eu tenho vantagem, velho. Porque eu tô, tipo, level alto. Então, tipo, eu tenho muita resistência com bike, velho. Você não tem. Você não consegue pedalar muito. Faz tanto que eu não jogo de carro que eu nem lembrava desse negócio aí, velho. Mano. Eu caí, tipo, no final, velho. Ah, e eu tô em primeirão agora, né? Tipo, isso aí, meu parceiro. Tipo, isso aí, meu parceiro. Tchau. Tchau. Vou chegar em primeiro da minha corrida. Vai nada. Ai, ai. Nossa. Mano, te fala que quando eu jogo com os outros, eu nunca me saio bem, velho. Quando você joga com os outros? Tipo, eu, assim? Sim, com alguma... Eu caí no final, não, 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 não. Eu caí também, mano. Eu caí no finalzinho, velho. Ah, mano, tu jogou zika em mim, velho. Não é possível, velho. Não. O Higão jogou zika em mim. Olha isso, mano. O Higão jogou zika em mim. Eu caí no final, bem no final mesmo. Eu acho que no último banco eu tinha caído. É, então, eu caí também no final antes. Eu passei do último banco antes e eu caí, velho. Agora eu peguei o checkpoint. Estamos online. Calma aí que eu tô chegando, tô chegando. Pô, não termina sem eu não, mano. A tua resistência tá baixando? Tá baixando tua resistência? É, a resistência é aquela barrinha azul, né? Isso, em cima do time, do tempo. Ele tem que ficar cheio ou tem que ficar vazio? Cheio, cheio. O meu tá bem cheio. Ah, então você consegue pedalar rápido, assim? Eu acho que sim, mano. Tá bem cheio aqui pra mim. Tá totalmente azul a barrinha. Aí, passou já, mano? Eu tô dando ré aqui porque eu travo aí no banco. Sabe o que é legal a gente fazer? Um slide de bicicleta. Não, eu não sei fazer essas coisas não, mano. Você é louco. Eu faço aqui na real. Na vida real eu faço. Se chama pegar corremão. Pegar corremão? É. Me diz o nome de uma manobra que você gosta de fazer. O que eu gosto de fazer é ter whip. Ter whip e body spin. Ter whip? Ter whip, você pula e roda a bicicleta e volta pra cima dela. E me diz uma coisa, me diz uma coisa. Aquela manobra lá, high to free no high to fly, você já mandou? Que manobra doida é essa, mano? Eu nunca ouvi falar, não tá louco. High to free no high to fly, mano. High to free no high to fly. Oxi. Essa eu nunca ouvi falar, não. É bem assim, ó. Eu sei fazer aqui no GTA, ó. Vai, manda brava. Aqui, ó. Ó. High to free é você mandar pra frente. E o high to fly é assim, ó. High to fly, ó. E morreu. Morreu. Ué, mas é um high to free. High to free no high to fly, mano. Não esquece. Normalmente a gente chama de ibicar a bicicleta. Eu já ibiquei muita bicicleta, fi. Mano, já caiu. Já caiu muito de cara de bicicleta, velho. Na vida real. Ah, eu dou umas bicudas também, mano, com a bicicleta. Não, mas eu já ibiquei muito. Mano, dá um gelo na alma. Você pensa que tu vai sair do corpo, entendeu? A alma. Mano, eu te falei que eu tava querendo comprar uma bicicleta aqui pra andar no parque, velho, no final de semana. Hã? Eu tô pensando, velho. Você manja de bicicleta? Eu recomendo uma. Ah, de BMX mesmo? Não, é uma bicicleta pra andar no parque, assim. Ah, mas, pô, compra uma BMX, mano. É boa pra você. Mas dá pra andar no parque, sim, também? Dá, dá pra andar no parque, mano. Mano, não tem marcha, velho. Eu gosto de bicicleta com marcha. Ah, você gosta de bicicleta com marcha? Colocar o R de rapidão, mano. Eu vou te indicar uma depois, então. Boa. Vicalipou, Vicalipou. Eu tô atrás de você, mano. Ó, o Kelo fez a corrida toda preta e branca, mano. Ó, Vascaína. É isso aí, mano. Não, vai cair não. Bota foguete. Você me deu o zica, Vasco, mano. Vasco o segundão. Vasco o segundão, mano. Tô em primeirão, mano. Vi você até no GTA, velho. Mano, o que tem que fazer aqui, velho? Tem que fazer a manobra high to free no high to fly. O que tem que fazer aqui, velho? Aqui é diferente, velho. Deixa eu ver. Ah, é por aqui, será? Deixa eu ver, meu parceiro. É por aqui, é por aqui. É pela direita, é pela direita, é pela direita. Pela direita? É, pela direita. Você acha que eu se me engana, velho? Eu jogo de casa há 10 anos, velho. Ah, mano, eu achei que tu ia, velho. Ah, vai me enganar, mano. Ah, mano. Só que eu nem pensei em trolar, mas eu falei, vou trolar, né, velho? Porque não, não custa nada, mano. Você é louco, tio. Na época que a gente jogava GTA, mano, com o ratão lá, né? Ele pedia qual carro a gente pega. Aí você estrolava aí, né, tadinho. Eu assisti, ó. Ah, pega o Panto, pega o Panto. Panto é bom, Panto é bom. Eu assisti esses vídeos nessas épocas aí, mano. Você é louco, mano. Os caras trolando o cara, velho. Tadinho, mano. Você vai trolar o trollador, mano? Pior que é, né? Opa, opa. Nossa, o Kevin mandou bem na corrida aqui, mano. O Kevin, meu amigo, tá do jeito que eu gosto, velho. Ele mandou a corrida BMX pro Igor BMX. Ai, minhas costas doeu. É a corrida BMX pro BMX, mano. De BMX pro BMX. Pior que tá passável a corrida, sabe? Não tá impossível pra mim. Tá do jeito que eu gosto. Sai, sai, sai. Tá top, tá top, tá top. Ah, mano. Tá me zicando. Eu tô te zicando aqui. Eu tô torcendo pra você cair aí, mano. E olha que... Mano, e olha que eu nem tô deixando, velho. Você não tá deixando não, né? Tô sabendo. Tá deixando não, né? Tá com dó de mim. Mano, o Kevin mandou mal agora. Eu tenho que voar. É isso? Não. Checkport tá aqui embaixo. Que sorte. Cê é louco, velho. O que, ó? Veja a gente. Voou. Voou. Voou de moto. Mano, já ia gelar aqui, mano. Esse negócio de voar, velho. Pô, mas voar de BMX é mais fácil, sabia? É fácil? Eu acho super fácil voar de BMX. Meu amigo. Meu, uma moto... Você tá querendo voar de moto, né? Sim. Uma dica que eu te dou, pega a moto Sanches. É bem mais fácil de voar. Ah, Sanches. Eu vi no vídeo seu quando eu tava editando, mano. Aquele vídeo de voo impossível lá, ou... É, eu falei, né? Air Lines, alguma coisa. Air Lines. Sim, tu falou. É. Tu falou que é mais fácil de Sanches. É, mano. Lipão. Pô, Wigan, você já edita os vídeos e tá com o papel na mão, já. Tô com o papel ou caneta na mão, fi. É, mentira que o vídeo já tá acabando. E você vai ganhar. Eu vou ficar em segundão, velho. Ah, não, mano. Aí você vai... Na moral, você deixou. Você deixou. Não é possível. Não, velho. Não é possível, mano. Não é possível. Eu joguei, tipo, de brother assim, velho. É real, mano. Isso aí, mano. Você é muito brabo, velho. Obrigado. Fala, mano. Mano, você falou do Vasco e eu vou ficar em segundo, velho. É aí, meu parceiro. Eu vou ficar bem pistola, velho. Nossa, mano. Eu fiquei em primeiro, mano. Não é possível. Mano, eu sou de consegundão, mano. Não dá. Não dá pra ser, velho. Não dá, mano. Ele deixou. Desisto, desisto, desisto. É impossível. Ele deixou, ele deixou. Deixei nada. Deixou, sim. Deixou. Bota dançando ali ainda, hein, seu vacilão. Não, não, não. Que merda, mano. Pilantra, velho. Ah, é muito bom, muito bom, velho. Deixou o like na corrida do Kelvin. Deixou o like na corrida do Kelvin. Deixou o like. Deixou o like no vídeo também, tá? Se inscreve no canal se você for novo. Mano, obrigado pela participação, Elipol. Tamo junto. É nóis, ó. Papel e caneta na mão. E já se inscreva aqui no canal do Igão BMX, que agora é rumo a um milhão, hein? É, derrimou, mano. Aí vamos falar assim, ó. Arruma um milhão, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um milhão. Valeu, Kelvin, pela corrida. Tamo junto, meu lindo. Um beijo. Todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.